Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou vindo aqui, como vocês já me conhecem, espontaneamente, assim como o coração sempre fala com a gente. Quando ele diz vai live e mostra o que você tem no seu coração agora, é assim que eu sempre fiz na minha vida, né? E eu estava aqui meditando, desculpa se vocês estão escutando um barulho, tá? Hoje minha fada madrinha tá aqui me ajudando a limpar a casa. E eu tava aqui meditando e eu sei que muitos de vocês estão escutando o que está passando por aí, pelo mundo e eu sei que muitos estão tristes, muitos estão sofrendo, muitos estão angustiados, né? Com medo do que pode vir a acontecer. A única coisa que eu tenho que falar para vocês é que está tudo bem, está tudo bem. E mesmo que a gente pense que não está acontecendo nada de bom no planeta Terra, eu queria muito que vocês vissem o que acontece por detrás dos bastidores, por trás deste cenário que vocês acompanham pelas redes sociais, pelas mídias. Gostaria muito que vocês vissem tudo isso por trás dos bastidores. É totalmente diferente do que vocês veem, é totalmente diferente do que estão, do que está sendo repassado para vocês. É muito diferente do que aquilo que vocês estão acreditando ser verdade. É totalmente diferente. E o que eu posso falar para vocês é que o que acontece por detrás dos bastidores é algo muito bonito. Bom, para quem me acompanha e viu o meu vídeo no YouTube de janeiro. Eu fui levada a vários lugares para trabalho energético, eu sou levada, não diariamente, mas semanalmente, eu sou levada para lugares onde necessita de um trabalho energético e eu sei o que acontece por lá, por trás dos bastidores. É por isso que eu falo para vocês que tudo é muito bonito, é muito bonito. Ninguém foi abandonado, nenhuma injustiça está acontecendo, tudo está sendo completamente amparado pelos nossos irmãos da luz, por trabalhadores da luz. É muito amor envolvido por trás de tudo isso, por mais que as imagens que chegam até vocês sejam assustadoras, sejam imagens que talvez vocês não compreendam como é que pode o planeta estar passando por uma regeneração, por uma transição e a gente só está vendo desgraça, terrores e muito sofrimento. Quando nós falamos de regeneração, quando nós falamos de transição planetária, a gente não diz que teremos paz. Nunca ninguém prometeu que em uma regeneração, momento de regeneração, que teríamos paz. momento de regeneração é o momento de limpeza. Então, da mesma forma que vocês, quando vocês vão arrumar a casa de vocês, vocês primeiro precisam tirar tudo do lugar, porque se você não tirar tudo do lugar na sua casa, se você não fizer aquele caos, a limpeza só será por cima. É o que vinha acontecendo há muito tempo, a limpeza só estava sendo por cima, aquela coisa superficial, sem tirar os móveis do lugar, sem tirar as coisas desnecessárias do lugar e a limpeza era só aquela poeirinha de cima que as pessoas estavam tirando. Aquela espiritualidade meio artificial que as pessoas estavam vivendo. Só que aí, para você poder limpar a casa de verdade, é necessário que você bagunce tudo, que você tire tudo do lugar, mas tire para fora da casa, tudo, para que aí você possa ver aonde é que estão os cantos que necessitam de uma limpeza, que necessitam de observação. Porque até agora estava tudo escondido. Escondido em lugares que você você jamais poderia imaginar que ali haveriam algumas sujeiras para serem limpas. Então é exatamente isso que significa regeneração, uma limpeza profunda. E as imagens que vocês recebem, as informações que vocês recebem, é simplesmente informações tridimensionais de um cenário que foi totalmente organizado, para que vocês entendessem dessa maneira. Para que vocês entendessem que tudo é uma injustiça, que tudo isso não deveria estar acontecendo, que é um caos que a humanidade não merece. Eu sei de tudo isso que vocês sentem, mas o que eu posso falar para vocês é que tudo está certo, porque a organização está sendo feita para a regeneração e antes da regeneração vir é necessário que tudo seja colocado em ordem. Todos os cantos precisam ser observados, todos os cantos precisam ser verificados e vão começar a aparecer muitas coisas com esse caos, porque está tudo sendo colocado para fora do lugar. Quando eu vou fazer esses trabalhos, nós trabalhamos muito com energias e trabalhamos muito em portais. Nós trabalhamos muito com uma rede energética que foi construída através das emoções, através do medo, através das crenças da humanidade. Uma crença com valores totalmente distorcidos, totalmente valores invertidos. E tudo isso criou uma rede energética negativa muito grande no planeta Terra todo. Então, quando nós somos chamados para fazer trabalhos, nós trabalhamos exatamente nessa rede energética. Somos levados para portais especiais, em locais específicos para trabalhar com essas energias. E ali nós trabalhamos com a energia do amor o tempo todo, né? Então, assim, por mais que esteja parecendo um terror, tudo isso que está acontecendo, eu queria falar para vocês que está tudo bem. E que eu gostaria muito demais que vocês todos pudessem ver a beleza por trás de tudo isso. Que vocês não acreditassem naquilo que estão mostrando para vocês, nas informações que estão repassando para vocês. As informações estão chegando totalmente distorcidas para a humanidade. Mas entendam que as mídias sociais, as redes sociais, são manipuladas por certas energias que não querem que você desperte, que não querem que você se interiorize tudo aquilo que você realmente é, que você não se manifeste no brilho que você já é. Todas essas energias estão trabalhando para manipular a cabeça de vocês, para que vocês fiquem em uma polarização de certo e errado, de negativo, positivo, de bem e de mal. É isso que as redes sociais fazem, é isso que as mídias estão fazendo, porque tudo isso pertence a um grupo que está aqui somente para manipular essa energia de vocês. Como é que tudo isso acontece? Através das emoções. Todas as emoções da humanidade toda estão em um desequilíbrio e tudo isso se inicia pelos pensamentos. Conforme você vai ingerindo informações que têm valores invertidos, que têm informações distorcidas, isso vai fazendo com que você tenha pensamento sobre aquilo que está sendo informado. E os pensamentos é o que cria as emoções. E eles conseguem manipular o planeta todo, desequilibrando as emoções da humanidade. É assim que eles conseguem fazer com que o planeta todo esteja em um aspecto de medo, de horror, de que não temos saída. E as pessoas ficam focando em algo que ainda nem aconteceu e que não vai acontecer. As pessoas ficam projetando algo através de imagens que vêm e projetam um futuro que não vai acontecer. Mas se as pessoas continuarem nessa projeção, nesse medo, acreditando em tudo que elas estão vendo, em tudo que elas estão escutando, elas vão criar para si certas realidades que não vão agradar. Enquanto isso, há algumas pessoas que já entenderam que tudo isso que está lá fora é uma ilusão e essas pessoas estão criando outras realidades, que são realidades de paz, são realidades de puro amor, são realidades de alegria, de muita harmonia e de muita tranquilidade. Pessoas que criam realidades conforme aquilo que são em seu coração, conforme a fonte divina que realmente são, essas pessoas vivem em uma outra vida totalmente diferente de vida de pessoas que se apegam a todas essas informações. Então é isso que eu gostaria muito que vocês compreendessem, que muitos ainda estão apegados ao terror e à ilusão de um teatro formado, mais um drama que está sendo formado. Veja, quando essas energias percebem que o medo que eles estão transmitindo não está mais fazendo efeito, porque as pessoas começam a se conscientizar de que não é tudo isso que eles vendiam, aí eles começam a programar uma outra estratégia para trazer medo para as pessoas. Só para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer, aqui na Suíça foi retirada as máscaras, foram retirados os certificados, aqui somos livres novamente. Desde que nós temos essa liberdade, todo aquele tema de 2019, 2020, 2021 foi totalmente esquecido aqui. Aqui as pessoas vivem como se tivesse tudo normal e como se não tivesse acontecido nada. Aqui as pessoas já esqueceram desse drama todo e a gente percebe que realmente as coisas estão melhorando em todos os aspectos aqui na Suíça. Aqui o medo já foi controlado. Agora em certos países onde o medo ainda está sendo propagado, ali onde as pessoas ainda estão focando no tema, ainda estão focando no negativo, ali a situação não melhora, ali a situação começa somente a piorar. Então tudo tem a ver com aquilo que você vibra de você, o que é que você está vibrando de você. A humanidade está vibrando no medo, a humanidade está vibrando no terror que está sendo passado lá fora. E é por isso que aonde a pessoa focar é ali onde ela vai se encontrar em todos os aspectos da vida dela. Mas quando a humanidade começar a entender que não existe um Deus programando a sua vida, não existe um Deus te colocando em algum lugar ou fazendo coisas acontecerem com você, mas que você é a extensão desse próprio Deus, você é a extensão da própria fonte, é você quem cria a sua vida, é você que se coloca nos lugares onde você está, é você que adentra as realidades que você mesmo escolhe. É essa consciência, meus queridos, que todos precisam ter, que nós somos a extensão. Imagine que você é a célula do seu corpo, você é uma célula dentro do seu corpo. Você, com a sua mente, você não fica pensando, ah, eu vou pegar a célula da minha unha da mão direita e eu vou colocar ela lá na minha mão direita porque eu acho melhor que essa célula fique lá naquele outro lugar. Ou, ah, eu vou pegar a célula que está no meu coração, deixa eu ver o que eu vou fazer com ela porque não está muito legal, eu vou colocar ela lá embaixo, lá no pâncreas. Você não fica controlando as células do seu corpo. Você simplesmente é. Você é um ser e você sabe que todas as células do seu corpo estão lá para fazer o trabalho delas. Você não controla as suas células. Você simplesmente envia toda aquela energia, todo o amor. E se você envia o medo também para as suas células, elas simplesmente vão seguir e vão vibrar naquele medo e elas vão começar a não funcionar direito. Vão começar a dar alarmes de doenças, de dores, de sofrimento dentro do seu corpo. Então, o que a minha mente, como um ser divino, precisa fazer para que minhas células funcionem é ter uma mente saudável. Uma mente saudável que vai somente dar comandos para as células, comandos positivos, os comandos harmônicos. Mas como é que eu vou fazer isso se eu alimento a minha mente com alimentos negativos que estão vindo lá de fora? Então, para que minha mente funcione de uma forma saudável, é necessário que ela esteja totalmente conectada com o coração. Coração que é a ponte que faz a ligação entre matéria e espiritual. E quando você consegue fazer com que a sua mente fique saudável, com que ela funcione, totalmente ligada com o coração, que é o puro amor, você pode ter certeza que as células vão trabalhar com harmonia. Elas vão fazer o serviço delas e vão ser livres para manifestar, para criar o que elas têm que criar dentro do corpo de vocês. A mesma coisa é com você e a fonte. Você é uma extensão da fonte, você trabalha dentro do corpo da fonte. E não tem ninguém ali manipulando você, dizendo o que você tem que fazer, ou mudando você de lugar, ou preparando a sua vida em algum lugar, alguma coisa. Não, você faz tudo sozinho. Tudo sozinha. Você faz o seu trabalho que você veio fazer aqui. Ninguém te impede de fazer o seu trabalho. E você sempre vai estar no lugar onde a sua consciência estiver, onde o seu coração estiver. Então, nós podemos sim estar em uma outra realidade a hora que fecharmos os olhos para tudo que estão nos vendendo lá fora. Porque o que eu posso garantir para você é que todas as informações que estão passando para você não têm nada a ver com a realidade do que é. E a hora que você conseguir também alcançar essa consciência, a consciência do todo, que tudo vê, que tudo sente, que conhece a verdade em todas as coisas, você vai sentir a paz. E o que o planeta Terra precisa é dessa paz. Então, eu estava aqui meditando e na verdade eu só sinto alegria porque eu sei o que está acontecendo por trás dos bastidores. E a minha vontade é que todos vocês sintam essa alegria. A minha vontade era que vocês conseguissem entrar dentro da minha cabeça e ver tudo aquilo que eu vejo, de sentir tudo aquilo que eu sinto. Eu sinto muita paz e muita alegria. eu sinto muita gratidão por todas as coisas que acontecem. E eu queria muito que vocês também pudessem sentir tudo isso, que vocês pudessem ver tudo isso. E muitas pessoas já estão a caminho, muitas pessoas. E eu sinto muita gratidão às pessoas que chegam até mim, que fazem algum atendimento comigo e que têm a oportunidade de conversar comigo. Eu sei que elas estão no caminho também de alcançar essa consciência e essa gratidão que eu sinto. Quando eu acordo pela manhã e depois de meditar, depois de tomar meu café da manhã e eu vou checar minhas mensagens, as mensagens que eu recebo de gratidão das pessoas sentindo a mudança interna delas, de sentirem que estão alcançando essa consciência do todo, onde elas conseguem sentir todos como parte de si mesmo, como uma unicidade. é isso, gente, esse é o caminho. Então, eu sinto muita gratidão com as mensagens que eu recebo de vocês, os áudios, eu vou até postar um áudio que eu recebi aqui, que me deixou, que me deixa feliz esses áudios, de ver a alegria das pessoas, né, ao perceber que estão em um caminho do despertar, que estão conseguindo alcançar essa consciência do todo. E quando você me pergunta, Carrie, mas o que que é essa consciência do todo? É a consciência do amor, é a consciência que tudo vê, é a consciência que tudo compreende, é a consciência que sabe o que acontece por trás dos bastidores e que é grata e que está aqui para criar, para manifestar o amor que ela é. Nós somos essa consciência do amor, estamos aqui para manifestar o amor, somente o amor. Então, você precisa compartilhar o melhor que você tem dentro de você. Você precisa compartilhar somente o amor que você é. Se você perceber que você está tendo pensamentos negativos sobre o planeta Terra e tudo o que está acontecendo, feche os olhos, preste atenção na sua respiração, coloque a mão no seu coração, ele está batendo, ele está batendo, ele está batendo amor, amor, amor. Ele grita amor o tempo todo. Coloque a mão no seu coração e simplesmente sinta o ser divino que você é. Você não precisa de uma canalização, você não precisa de uma ponte para você se conectar com o que você é. Você já é tudo isso, entende? E é essa consciência que todos nós devemos ter. Nunca abra a sua boca para compartilhar algo que vai destruir, para compartilhar algo negativo, para compartilhar algo que vai cooperar para a destruição do planeta Terra, é a destruição de você mesma. Fecha esse portal se você não sabe o que compartilhar. Fecha. Fecha esse portal se você não sabe o que enxergar lá fora. A melhor coisa é o silêncio quando a gente se sente perdido, é silenciar. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês é de dizer para você quantas coisas lindas estão acontecendo num momento agora que talvez você não esteja percebendo, mas se você fechar os seus olhos, se você tampar os seus ouvidos, colocar a mão no seu coração, você vai sentir que sim, estão acontecendo movimentos lindos no planeta Terra. Exatamente como vocês que me escrevem compartilhando as experiências de vocês, tudo isso toca no meu coração porque eu sei que todos nós estamos caminhando pelo caminho certo, todos nós estamos caminhando naquela direção que devemos caminhar, que é a direção da luz, que é a direção do amor, né? Então, eu sou muito feliz, eu sou muito grata por você também estar aqui, por você me escutar, por você me acompanhar e grata, grata pela sua transformação, né? Por essa consciência que você está alcançando. Então, não tem como eu falar de todas essas maravilhas do mundo que está acontecendo, de todo esse movimento de amor que está acontecendo sem me emocionar, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ver essa beleza toda, mas também tem muitas pessoas que já estão com o pezinho lá. Muitas pessoas, né? Então, se concentre nas coisas lindas da vida, se concentre, se concentre no que acontece por detrás de tudo isso. Todos os irmãos da luz, todos os trabalhadores da luz, temos muitos irmãos estelares trabalhando por trás de tudo isso. Não estamos sós, nunca estamos sós. E estão acordando, estão despertando pessoas que irão espalhar esse amor, que irão espalhar mais dessa luz. E é isso que nós precisamos e nós precisamos de você, né? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada a todos vocês pelo carinho, obrigada por todas as mensagens que vocês me enviam, vocês não sabem a tamanha felicidade que eu sinto toda vez que eu de manhã vou lá checar as mensagens, eu vejo o e-mail de vocês, vocês me mandam áudio e eu sinto isso lá no fundo do meu coração e isso me dá muita, muita motivação pra cada vez mais espalhar todo esse amor que eu tenho dentro de mim que é pra isso que nós estamos aqui, tá? Você nasceu pra fazer essa transformação no planeta Terra, é por isso que você está aqui agora, então se concentre no melhor que você tem e compartilhe somente o melhor que você tem dentro de você, é pra isso que você está aqui, tá? E você não precisa de nenhuma ponte não pra te falar isso, é só você ir lá pra dentro do seu coração que você vai saber que você é tudo isso, e você vai conseguir encontrar essa luz dentro de você e saber o caminho que você tem que escolher, tá bom? Então concentre-se nas maravilhas do mundo e não no que estão passando pra vocês, nada disso é verdadeiro, é a única coisa que eu posso garantir pra vocês, nada disso é verdadeiro, ok? Um beijo, desejo pra vocês um lindo dia, com muita paz, com muita alegria, com a consciência do todo que você é, com a consciência divina que você já é, com o ser maravilhoso que você já é. Tchau, gente!